Só um minutinho, gente. Tchau, gente. Ok, só queria ver se a live tinha caído. Ah, eu vou vim de stun. É claro que eu tinha que errar. Calder. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, peraí, é heavy shot sempre, gain médio, que vai de assalto que eu tiro lá. Terceira vez que eu tiro a chave um pé de volta. Errando também não. Errando também não. Agora o Broda é o país. Acenda, diabo! Se acontecer, isso não é tão difícil. Eu tirei um bocado de MP, esse cara ainda tem MP para dar cura. A cura é barata, mas que saco. Por que você está com essa carinha triste? O que foi que fizeram com você? Hum, que legal. Agora o MP desse cara acabou. Deixa ele livre, vamos começar a vir mais. Eu só vi que você estava liveando depois que eu anunciei. Eu sei que estou liveando primeiro, antes de anunciar. E eu estava na vibe de jogar. Eu estou na vibe de jogar esse jogo. Ver se eu consigo zerar dessa vez. Acabou eu não apareci não. Desculpa. Desculpa mesmo. Estou zoado. Aconteceu várias coisas que estão essa semana. Viajando. Vai! Oxe, meu mouse... Está doido. Mouse não. Ixi, nem acerta mais. Risk alto é demais. É, coisas de empresa Vocês devem saber como é que é Questões arbitrárias Mas resumindo Minha namorada foi transferida A gente não está trabalhando mais Não tem nada a ver com a gente, sacou? Mas... Ela estava tendo uma perseguição lá Com ela Acabou, teve que ser manejada Está puta da vida Está muito agoniada E a gente não pode fazer nada, né? Mas sabe aquela coisa de você ver uma coisa errada e não pode resolver? Você não pode nem intervir Porque eu não tenho força para intervir Pois é, nesse sentido Não problema nem por ser com ela Por ser com qualquer pessoa Eu fico agoniado Eu odeio tipo de coisa Claro que o fato de ser com ela Me afeta Mas... Heavy shot Cadê o... O outro? É isso Ela foi transferida Porque era verdade A intenção Não era nem essa A intenção Era mandar embora Não mandaram embora Porque a empresa do Lodge não é mentira E então É isso foi o que eu disse lá também mas você sabe né é difícil também a menina passou seis anos com a gente e aí eu tava comentando com uma amiga minha não teve nada a ver mas o assunto surgiu à tona a gente tava falando eu amiga minha de escola bem antigona a gente falando da época que eu e ela sofria bullying por motivos diferentes aí ela até fez um texto massa mas ela não postou porque ela colocou meu nome ela disse eu não quero te expor tal eu toquei ela pode até postar por causa do texto massa e eu complementaria seu texto mas o que eu queria dizer que bullying é aquela questão de criança e tal não é uma coisa só de escola só assume outros nomes mas quem acha que bullying se resume a criança escolher humano criança é uma ilusão são tradições que a gente não poda que levam adiante o que não é bullying senão você que é mais forte abusar de uma pessoa mais fraca ou uma pessoa que não possa se defender só mudamos o nome para a sede do futuro assim blog eu diria que qualquer coisa que você faz na sua formação você fala seu caráter o bullying eu não consigo ver uma coisa boa em bullying eu já tive coisas assim também já fiz isso que é isso o que o Um ogre Mas o que eu quero dizer, blog, no final das contas é justamente o seguinte Se você é acostumado a fazer bullying quando é pequeno Fazer Aplicar, não sofrer E você chega na posição de poder no futuro, você vai continuar fazendo Se você foi Nunca foi inibido a fazer aquilo Ah, eu vi, eu perdi a squall Eu tentei fazer ontem, mas aí Durante eu tava fazendo, acabou o prazo Que ódio, eu vou jogar mais aquele jogo O único personagem que pra mim vale a pena pegar Eu não pego mais, vai ter que esperar sair a próxima campanha dele Aff, Milo Acho que, mas já nem é uma merda Será que eu nem faço questão? Vou trocar de arma pra ver se melhora, velho Depois acho que eu vou dispensar um postado Também acontece Eu já caí nessa armadilha também E às vezes fazer bullying com gente mais fraca que eu É, tem casos e casos Vai lá, meu bem E aí O que é o dano que eu tomei? Mas eu vou deixar isso Cadê o... MF is from hell Crimson Pan? E eu boto o Rake Yet aqui E eu boto o Rake Yet aqui Ai, cacepa, esse cara bate muito forte. Tô lá, cuidado. Boa noite, Wade. Ai, peraí. Qual a média de nível de sua galera, Blood, lá? Eu tô nível 20 e pouco, 30 ainda. Ah, é que você joga mais que eu. Esse é um desses caras que eu vou matar só de counter. Não é muito quando eu jogo, quando eu tô na casa de alguém. E em casa tem outras coisas pra jogar, eu acabo não jogando. Mas quando eu tô na casa de alguém no seu céu, eu tô lá jogando. Tchau, tchau. Tchau, para de errar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 OK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uma fé mais doce ainda é a... Ou não sei o que é Dross, chamado de amor. Oh, a própria mão do cardeal Sua vontade é forte aqui dentro da terra Você não é o único pastor aqui, cedida aí Vamos abraçar O Orsígio daí Eita porra da caralho Aqui é a pãe de outro lado Eita porra da caralho Eita porra da caralho Eita porra da caralho É isso? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não Ahahahahahahahahahahahah Bahiaiil Aff... Aff... Affe! Aff... Aff... Boa! Fura de alegría, no? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eita bagaça. Tchau, tchau. Morre, cabeça. Ah, porra. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que está fazendo é com a Blast, velho? Fast? Ainda foi 91 de dano. Aff, Milo. Zumbi Mago. E eu achando que... Só em Magic tinha essas coisas. Vamos derrubar esse cara aqui, né? Não, não, não. Verdade, é o Aqua do Cranocross. Chuzon? Nossa! Não, não, não. Aff... Velho, que hoje eu odeio jogar ele de fora, velho. Eu odeio jogar ele de fora. Aqui, vamos. Ah... Tem. Ah... Ah... E... Ah... 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 É que eu gosto de colecionar coisas, aí quando tem jogo de inventário limitado é um saco Porque não seria problemático se tivesse mais lojinhas É que eu não sei se tivesse mais lojinhas, mas eu não sei se tivesse mais lojinhas Aff, Mila Floresta! Pronto, aqui eu posso até parar Foi a última vez que eu peguei, foi aqui A propósito Eu não falei nada de BF5, eu nem sabia Eu quero workshop Ah, Dragon Quarters eu jogo Eu jogaria quando tiver PC Eu adoro, eu gosto do Dragon Quarters V roubando Mãeira Não aconteceu muito translation É, mas É, eu não sei Existe mais que eu Picasso Eu vou jogar essas promessas para os outros. Eu vou jogar isso aqui, eu vou jogar isso aqui. Damn you! Estou pegando a mulher dele de forma asquilidão, não imagina. Olha lá, clara evidência. Se não, cavaleiro da cruzada, opção de Sidney. Paus em Quartz, um Risk Breaker. Risk Breaker sempre vai sair. Não sabe de nada aí, você sabe? Claro, você é o único que não sabe. Enquanto isso não está bem. Não tem nada. Não tem nada. Eu não lembro o que é o Ospring, eu já vi isso, eu não lembro o que é o Ospring Dark Nascente, né? Valeu Nascente, 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 Nascente Nascente, Nascente Nascente, Nascente Nascente, Nascente 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 Deixe esse risco baixar. É isso. Eu acho que eu cheguei até, inclusive, a me falar sobre isso. Eu falei, não, você segue a marca. Aí você fica falando, que marca? Não tem marca. Realmente deve ser isso. Não tinha inflamação no seu jogo. Que viagem. Acho que rolou uma dessa mesmo. É isso. É porque o Steam de Craft já tem isso pra caramba. Se parar pra valer os tutoriais, eu hoje entendo um pouco melhor. Mas vocês podem ver que não resolve nada eu entender a porra do jogo. Já que eu continuo dando zero de dano. Eu vou passar por uma lojinha. Que jogo desgraçado. Engraçado também, Blood. Porque eu uso a mesma configuração que você me indicou lá atrás. Eu lembro, inclusive, que a última vez que eu li o tutorial foi quando você tava jogando. Eu queria te explicar o sistema de armas. Deixa eu ver como é que funciona pra ver se eu consigo te explicar. Eu sei que tem a ver com o negócio dos PP's. E várias armas só ficam boas com os PP's. E lendo uma Game Facts, tem a questão de você usar em tipos de bicho. Mas já pra essa espada aqui, eu tô focando em usar em Undead. Quando eu começar, eu vou pra próxima área que vai ter mais bicho. Eu vou usar outra arma pra poder melhorar o tipo contra aquele bicho. Será que eu tento fazer esse labirinto? Eu tô... só em lembrar dele, como eu falei, só em lembrar dele, eu fico com azer. Com o FAQ eu passo rapidinho. Você vai fazer uma rota certinha e vai. Mas sem FAQ... Esse jogo me dá vontade de jogar RPG de mesa. Eu acho que eu vou me extra. Eu vou descer aqui e vou esperar um pouquinho. Onde é que ele entrou? Solve o Magus Grave. Porra, Zé Quartz. Porra. Porra, Graveson. A Aduane é o cara que eu matei. Acho que é. Tenho certeza não, porque faz tempo que eu não visito em Vales pra saber as regiões. Mas acho que é. Ela parece que eu lembro desse jogo, ele fala do Santaiocos, que é a igreja. Vamos lá. 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 Vamos lá.